Fala aí galera, Rafa aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez galera, trazendo pra vocês uma partidaça, e meu amigo, como vocês já viram aí no título, já viram aí na thumb, dessa vez eu consegui finalmente bater o meu recorde de kills solo-solo, beleza? O meu recorde de kills anterior aqui no solo era de 19, então você já vai esperar aí pelo menos mais do que 19 kills, é isso aí. E eu quero deixar um pequeno aviso pra vocês que essa partida foi gravada na noite anterior à atualização, à virada da temporada, né? É por isso que eu não consegui trazer esse vídeo ainda, até porque teve um novo passo de batalha, e a gente quer mostrar as novidades, né? Ou qualquer coisa do tipo, e não deu pra soltar esse vídeo antes, mas como é uma partida de recorde, eu falei, beleza, né? O que interessa aqui é deixar registrado que eu consegui bater o meu recorde anterior, então é isso aí rapaziada. Obviamente eu vou continuar tentando ruxar mais e mais nesse caso aqui, eu já quero até avisar pra vocês que quando eu vi que o negócio tava sério mesmo, daria pra pegar uma boa quantidade de kills, eu até parei de falar tanto, eu já não falo tanto assim nas partidas, mas eu me concentrei bastante pra que eu pudesse, né, fazer realmente uma boa partida, então já peço isso que eu vou fazer aí pra vocês, beleza? Caso você não me apoie ainda na loja, né, eu tenho que deixar esse aviso, não se esqueça, código Rafa por lá, tira uma foto, uma foto criativa, mostra também o seu controle pra você poder participar, me manda no Insta, arroba Rafa simzato, fechou? Manda lá por DM no Insta, pra que você possa concorrer ao sorteio de gift card. Então, é isso aí, deixa muito like por aqui, e se inscreva caso seja inscrito mais uma vez, né, desculpa aí que eu não consegui soltar antes desse vídeo, mas eu tinha que soltar as atualizações, e agora sim, recorde de kills solo solo, vamos que vamos, né, e eu tô indo atrás de uma boa quantidade de kills também solo squad, velho. Agora sim rapaziada, bora pro vídeo! Caraca. Um pouco hein, quase que eu pego as 3 kills ali. Caraca. 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 Eu nem sabia que teria tanta gente aqui, viu? Eu nem sabia que teria tanta gente aqui, viu? Eu nem sabia que teria tanta gente aqui, viu? Eu cheguei lá dos quintos... Eu nem sabia que teria tanta gente aqui, viu? Eu cheguei lá dos quintos... Tem mais um jump? Ajo da vida velho Oh não Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aviãozinho, aviãozinho. 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 Viãozinho. O que é isso? 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 O que é isso?